Eita menino, esse é o sucesso do meu parceiro Yuri Pressão, tamo junto! E desde menino o meu sonho é nascer vaqueiro E bota o gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou E pelo que eu sou e serei, eu nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei, eu sou o rei da vaquejada E desde menino o meu sonho é nascer vaqueiro E bota o gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou E pelo que eu sou e serei, eu nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei, eu sou o rei da vaquejada E o libres da vaquejada chegou Vamos juntar o libres da vaquejada Isso é Cala e o Fernandes Paulo Ferreira Tá junto com o Cala e o Fernandes Respeita! E o nome da canção é Xerino Gangote Sucesso do meu parceiro que é o Rio Genefe Mais uma da fábrica FC Hits Eles nunca erram Tamo junto meu amigo Vicente Clínica nos óculos Ele deve estar se perguntando como te perdeu Um vacilor e essa bateria quem ganhou foi eu Agora ele percebe que não te satisfazia Aquelas noites frias não te aquecia Te deixou bater asas e nem percebeu É só mostrar o amor que é verdadeiro É só mostrar o amor que é verdadeiro Fala pra ele que te conquistar no carro Foi só que foi só que foi só que foi um jeitinho do cheirinho aí no seu cagote E você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que foi só que foi só que foi um jeitinho do cheirinho aí no seu cagote E você gostou E você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou É pra tocar no paredão Ele deve estar se perguntando como te perdeu Um vacilor e essa bateria quem ganhou foi eu Agora ele percebe que não te satisfazia Naquelas noites frias não te aquecia Te deixou bater asas e nem percebeu E foi meu jeitinho do cheirinho E foi meu carinhoso E não tem segredo É só mostrar o amor que é verdadeiro E foi meu jeitinho carinhoso E não tem segredo É só mostrar o amor que é verdadeiro Fala pra ele que foi só que foi só que foi um jeitinho do cheirinho aí no seu cagote E você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que foi só que foi um jeitinho do cheirinho aí no seu cagote E você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi um jeitinho do cheirinho aí no seu cangote E você gostou e nasceu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi um jeitinho do cheirinho aí no seu cangote E você gostou e nasceu amor Ele vai perceber aonde errou O nome dela é Michele Garcia, tamo junto Para a Avenida Barra, história me ganhou Para o meu parceiro, Anderson Menezes, tamo junto Trafica Realce, tem que respeitar menino, a maior de Guatu E nada do que eu fiz era suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender, que outro amor não vai achar Tão fácil assim, que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana, e vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Eu não te dou uma semana, e vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Gente, vai entender, que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender, e outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana, e vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana, e vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar de vez E se ela passa na minha lua, mudou a situação Que corpinho lindo parece o meu violão Então não sei forte em cavalo, e ela nem me olhou Só queria o Playboy, me ajuda por favor Eu comprei um gatinho e minha vida me orou E estive minha fazenda, estou rico Meu amor, 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 meu O senhor do teclas é o nome dele? Poxa, vagabundo Passeiro, eu fiz o paredão, tamo junto, menino Passeiro, robinho, paredão, calma, Danilin Se ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho lindo, parece meu violão Passei boi de cavalo e ela nem me olhou Eu só queria os playboy, me ajuda por favor Eu comprei um gadinho e minha vida me orou Esti em minha fazenda, estou rico, meu amor Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós leva pro mapaieiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós leva pro mapaieiro Vai, senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro que o playboy Sentando o fazendeiro, nós vamos fumar Vai gravando, meu parceiro, vai ser CD Churou? García? A CIDADE NO BRASIL Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você nega, fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vão lembrar da gente Me chama que eu vou Em um safada, sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor É na pegada do godinho Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí pronto Meia-noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você nega, fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vão lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vão lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Ou na sua cama Ou na sua cama Está claro